Esse é o DJ Master Clay, que já virou mania Esse é o DJ Marcelinho, que já virou mania Aqui no Salgueiro é porradão na maluquinha Aqui no Salgueiro é porradão na maluquinha Porra, porra, porradão, porra, porra, porradão Porra, porra, porradão, porradão na maluquinha Porra, porra, porradão, porra, porra, porradão Porra, porra, porradão, porradão na maluquinha Ai DJ Master Clay, esse é o pique do Salgueiro Esse é o DJ Master Clay, que já vira mania Esse é o DJ Marcelinho, que já vira mania Aqui no Salgueiro é porradão na maluquinha Aqui no Salgueiro é porradão na maluquinha Porra, porra, porradão, porra, porra, porradão Porra, porra, porradão, porradão na maluquinha Porra, porra, porradão, porra, porra, porradão, porra, porra, porradão Porradão na maluquinha Ai DJ Master Clay, esse é o pique do Salgueiro Esse é o DJ Master Clay, que já vira mania Esse é o DJ Marcelinho, que já vira mania Aqui no Salgueiro é porradão na maluquinha Aqui no Salgueiro é porradão na maluquinha Porra, porra, porradão, porra, porra, porradão Porra, porra, porradão, porradão na maluquinha Porra, porra, porradão, porra, porra, porradão Porra, porra, porradão, porradão na maluquinha Ai DJ Master Clay, esse é o pique do Salgueiro Ó o relíquio a dois e oito, ó o verdadeiro saguário, nós comunidade Esse é o DJ Master Clay, que já virou mania Esse é o DJ Marcelinho, que já virou mania Aqui no salveiro é porradão na maluquinha Porra, porra, porradão Porra, porra, porradão, porradão na maluquinha Porra, porra, porradão, porra, porra, porradão Porra, porra, porradão, porradão na maluquinha Aí dizem mais Terclay, esse é o pique do salqueiro